Salve amiga, salve amigo, ligado aqui no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar. Estamos voltando com o conteúdo inédito depois dos boletins das 24 horas de Le Mans para falar de um assunto que chamou muito a atenção das pessoas desde a última sexta-feira. A elaboração das novas regras visando as competições de Gran Turismo e protótipo. Não da Hypercar que já tem definida a convergência entre os modelos LMD8 da IMSA e os Hypercar do Campeonato Mundial de Endurance, mas com vistas a LMP2 e o regulamento de GT3 que vai suceder pouco a pouco a classe LMGT Pro. Só esta será extinta ao fim deste Campeonato Mundial de Endurance e a LMGT AN que terá ainda uma sobrevida para 2023 para que as equipes comecem a sondar o terreno com vistas a 2024, quem sabe participar da competição daqui a menos de dois anos, já que o regulamento vai entrar em vigor evidentemente no primeiro semestre de 2024. já vai ser aplicada toda a questão técnica, que provavelmente serão os mesmos construtores que estão homologados nas regras. Fia com um detalhe que já está incomodando os construtores que poderão se envolver na competição, que seria a adoção de um kit chamado Premium para diferenciar nas provas do EC os carros GT3 de outras categorias, GT Open, DTM, o Intercontinental GT Challenge, o GT World Challenge Endurance Sprint e Endurance também e outros periféricos de Gran Turismo, o ADAC GT Alemão, o GT Francês, o GT Italiano, o Britânico, o Asiático, o Australiano, o Americano também e até o Brasileiro, porque não, até os carros do Império Endurance Brasil, mas aí, para correr obrigatoriamente o EC, é ser adotado um kit Premium. O que já é um pouco contraditório com relação ao campeonato, que se prevê menos custoso para as equipes, porque a premissa é fazer uma GT3 Pro An, que eu já não concordo também com essa análise em primeira instância de que o ACO está indo para o caminho correto, deixando o GT3 Solid Pro An e não provocando a participação de pilotos profissionais nessa categoria, o que implicará em problemas futuros com relação aos pilotos bronze, que muitos deles realmente não têm capacidade para andar em carros de turismo, alguns, quando se arriscam a andar em esporte protótipo, também mostram que não são do ramo. Nós vimos o caso do Filipe Simadomo, que foi convidado a se retirar da corrida, de lemando esse ano por ter cometido várias barbaridades durante os treinos livres, por ter se acidentado, enfim. Então a FIA e o ACO estão pecando um pouco na parte do regulamento esportivo e também pecando no regulamento técnico, porque já tem fabricante perguntando para que a necessidade desse GT Premium. A necessidade do kit Premium. A Porsche foi uma que já estrolou em cima do ACO e da FIA. A situação é confusa. Não diria que é crítica, mas é confuso, porque, mais uma vez, o Automobílico Clube do Oeste se mostra refratário a uma filosofia de agregar e se isola, deixando o seu guarda-chuva somente quem ela quer que participe da festa maior, que são as 24 horas do Le Mans. E nós estamos falando de uma competição que em 2023 atinge 100 anos de história. E ao não agregar e a se isolar com a questão do kit Premium, por mais que falem que vai ser um campeonato menos despendioso, que as equipes não gastarão tanto, porque o regulamento GT já estava ficando proibitivo, e é verdade, com menos fabricantes eram só quatro marcas com carros homologados, Corvette, Aston Martin, Porsche e Ferrari. Então, você criando uma política excludente, ou elitista, com uma questão de Premium, o bicho já começa a ficar meio feio pro Automobílico Clube do Oeste. Apesar disso, a Live Performance, que é uma equipe que disputa competições de GT, GT3 e GT4, ela já está com planos de fazer as 24 horas do Le Mans, e não é a única. Tem uma equipe da Dinamarca que também quer fazer, com modelos Acura. Então, interessados haverão. Existirão interessados. O problema é saber em que nível esses interessados estarão. Se essas equipes atendem aos critérios do ASEO. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é saber se realmente, dentro desse regulamento, o ASEO vai conseguir reunir o número X de competidores capaz de preencher um grid de 62 carros. se não vai ter que ficar recorrendo a tampões. O que pode acontecer. E se as equipes da Indy só vão aceitar o kit Premium, se os times de outros campeonatos vão aderir a perspectiva de GT. Perdão. A essa perspectiva de GT do Campeonato Mundial de Endurance para daqui a dois anos. Desculpem esse acesso de tosse, e vocês já devem ter percebido pela minha voz que desde domingo ela não está boa. Eu estou tentando aqui num tratamento violento ficar bem porque sábado tem o Endurance em Santa Cruz do Sul e vai estar pior do que estava em São Paulo em termos de frio. Mas vamos lá, vamos tentar ficar bons aí o mais rápido possível. Então, amigos e amigas, a questão da GT3 é complicada na interpretação. A proposta é boa, mas ela já começa difícil de ser aplicada pela questão do GT3 Premium, pelos fabricantes já se mostrarem refratários esse kit, e também porque o Campeonato Serapro, mas aí é minha opinião. Não estou querendo aqui ser mais realista que o Rei. Eu acho que, por exemplo, a IMSA, com a adoção de GTD Pro e GTD, ela deu um passo que o ACO deveria seguir. Mas essa diretriz não será seguida pelos franceses. E outra situação que eu ainda estou tentando entender como sendo chave na outra categoria que vai mudar de regulamento é a da LMP2. A LMP2 seguirá com o padrão de kits aerodinâmicos de quatro fornecedores diferentes, Dallara, Oreca, Ligier e Multimatic, mas pelo que eu li, se eu entendi bem a interpretação, ela está se propondo a ser uma mini hypercar, uma mini LMDH, com a adoção do sistema híbrido, com a adoção do chamado Adjust of Technology e não o Balance of Technology ou Balance of Performance, não é um BOT. Um BOP seria um AOT, seria um ajuste de tecnologia. Na verdade era um mecanismo que era chamado o BOP da classe LMP1, até antes de virar hypercar e agora chamam de BOP mesmo, BOP, Balance of Performance. E se entendi bem, a LMP2 passaria a ser multimarca de motores a partir de 2025. Se é isso mesmo, talvez seja um retorno à essência do que era o campeonato até 2017. Porque até 2017 era assim, só que com uma variável enorme de construtores. Chegamos a ter oito ou nove marcas diferentes de chassi na LMP2. E aí, trocou-se tudo a partir de 2017 em nome do custo. Só que a própria classe LMP2 está começando a ficar muito cara. Não é um custo, para algumas escuderias. Então, se é isso que eu entendi, eu compreendo menos ainda você tornar essa categoria multimarca novamente no âmbito mecânico. Porque o campeonato vai continuar caro. Agora, se você faz uma plataforma como a atual e aí se operacionaliza uma questão menor de custo, aí tudo bem. Aí é factível aceitar a nova regra estética, a nova regra técnica da LMP2 para partir de 2025. O que não pode, por exemplo, é a categoria ser capada como ela está acontecendo por causa da Hypercar, que está sendo privilegiada de uma certa forma com alguma razão para atrair fabricantes, mas tecnicamente ela é meio segundo mais lenta do que seria na média do que com os motores de 600 cavalos usados até 2020. E outra coisa, a AP2 ela continua não tendo pneu macio. A Goodyear oferece aos construtores, às equipes, um pneu duro que nem um pedaço de pau. E aí, com um pneu muito duro, você não consegue extrair muita performance sólida do carro numa volta rápida. E é aquela coisa, você tem que tentando carregar velocidade enquanto o tempo não vem. E aí, o desgaste do pneu aumenta. Claro, a categoria, a tendência é que ela seja nivelada pela questão de usar o mesmo pacote técnico de motor, câmbio, pneu e transmissão, só que no fim das contas, desculpe, no fim das contas, sempre vai ter gente que acaba reclamando. Sempre vai ter gente com dificuldades e haja vista que hoje a P2 ela é samba de uma nota só porque tem 99% dos casos onde os carros são de um único construtor quando você deveria privilegiar um equilíbrio de fabricantes. Talvez seja essa a questão do AOT, do ajuste de tecnologia, vai saber, mas o certo é que Dallara, Multimatic e Ligier foram deixadas para trás no âmbito dos construtores e a Oreca deita e rola e o Rio de Chonac não tem culpa até porque ninguém é culpado do seu próprio sucesso. A FIA e o ASEOC são culpados porque inventaram tantas coisas de limitação, de regras, que quando você tem que liberar um trim para os outros fabricantes isso gera um custo extra e ninguém quer pagar por esse custo extra para andar em bagagésimo atrás dos Orecas que nasceram bons e continuam sendo bons e continuarão sendo bons até 2025, ano que vigorará o novo regulamento técnico. Pelo menos é isso, eu acho que P2 e Proan, GT3 e Proan, que não tem nome ainda pré-definido, provavelmente será LMGT, elas estão caminhando por um caminho perigoso, eu diria, caminhando por um caminho um planasmo enorme, mas indo numa direção muito perigosa. Eu não estou gostando muito desse rumo que as categorias planetárias ali, as categorias satélites na verdade da competição Hypercar que vai a Abrangeli MDH e os Hypercars do regulamento do EC, não estou muito feliz com os rumos que essas categorias têm tomado não, acho que o ACO deveria olhar com muito mais carinho porque elas também fazem parte do espetáculo, farão parte do EC, farão parte de Le Mans e se você deixar só uma categoria privilegiada em detrimento das outras duas, a gente sabe no futuro o que pode acontecer, coisas erradas podem se avizinhar no horizonte e isso não será bom para absolutamente ninguém. É isso aí, gente, dado o recado, você gostou do vídeo, curta, dê o seu like, compartilhe, ative as notificações do sininho e o mais importante de tudo, inscreva-se no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, faça este espaço crescer ainda mais. Um abraço, até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.